Boa sorte pra todos, né? Eita, venham pra cá, gente. Olá! Podem sentar aqui no banquinho da cor da equipe de vocês. Boa noite pra todos vocês. Boa noite. Eu não sei se deu pra perceber ou se tem alguém boiando ainda, mas isso é um jogo e ele começou pra valer. Vocês lembram que eu falei pra vocês, do público de casa, do prêmio do público de casa, que eles vão votar? Vocês já sabem, já estão ligados, que ninguém quer ver alguinha, plantinha. Hoje, vocês vão votar em quem vocês querem que dê adeus à vila amanhã. Thomas, você foi o comandante da equipe vencedora. Então você vai indicar alguém direto pro desafio de sobrevivência. Esse peso de mandar uma pessoa direto pra essa prova de eliminação, deixou numa situação muito tensa naquele momento. Você vai votar em alguém que já pode sair amanhã. Depois, todos vocês vão votar. E o mais votado vai ser o segundo indicado. Um dos dois amanhã vai estar fora da vila. Se tiver empate, o desempate é feito pelo comandante da equipe vencedora. Primeiro, a gente vai começar com o Thomas. Começa justificando a sua escolha e depois eu quero o nome de quem você indica. É muito, 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 muito difícil. Muito, ainda mais que a gente não tem muitas coisas de convivência, de prova. Mas eu vou fazer o que meu coração está mandando. E pensando no decorrer do jogo, em relação a provas, é uma pessoa forte. Porém, eu acredito que no decorrer do programa, algumas coisas podem atrapalhar. Como já atrapalhou. Eu pensei também nessa pessoa, porque eu acredito que é uma pessoa madura. Que vai entender a minha escolha. E vai entender no que eu estou pensando. Quem é? É o Dinei. Mesmo sendo da minha equipe. Porque ele reclamou do joelho dele, que o joelho dele já se machucou. Então, por exemplo, pensando que a pessoa está sendo testada aqui, ele testou ontem e viu que o joelho parece que já não aguentou logo na primeira ali de cara. Então, eu acredito que no decorrer do programa, se numa próxima atividade que ele caia na minha equipe, isso possa acabar até me prejudicando. Tá bom, Joaquim grava. De alguma forma, sabe? Então, hoje o meu voto, a minha indicação direta é o Dinei. E acredito que também vai entender. E se não entender também, eu entendo. Muito bem. Dinei, você entende ter recebido esse voto? Isso é conclusão dele. Eu respeito a opinião dele. Eu estou aqui para tentar meus limites. Isso não quer dizer que eu estou com a minha set de cirurgia, que eu não poderia fazer a prova. Poderia fazer a prova. Só não fiz a prova. Porque eu já tinha feito. Minha parte, eu já tinha vencido uma prova. Deu uma vitória para nós. Mas eu acho que isso não é justificativa. Eu nunca achei que eu estou mais cível escolher alguém de nossa equipe. Eu achei uma trairagem total. Você pode ter certeza disso. Eu estou me testando. Eu estou com 51 anos, mas eu estou falando para vocês aqui que eu estou querendo, não é só por causa da minha idade, por causa do meu joelho, que isso não é uma desculpa. Isso está parecendo uma desculpa sua. Desculpa. Desculpa. Mas eu acho que não tem nada a ver meus joelhos. Se tivesse meu joelho ruim, eu chegaria para eles aqui da pressão e falaria, me tira daqui. Ah, desculpa, filho. Você enrolou. Não, mas tudo bem. Eu respeito você. Mas eu falei do joelho para todo mundo, filho. Isso aí é normal. Não falei que estava doendo o meu joelho para eu sair fora. Se eu estivesse doendo o meu joelho, eu falava assim para a produção, não está dando, não quero sair. Simples assim, mas respeito. Você ficou em cima do muro. Muito sabonete para mim. Correolando, enrolando, enrolando. Seja direto. Eu falei muito bem para todo mundo. Eu falei para você, eu falei assim, eu tenho problema no joelho, vai ter vezes que eu vou ter que me dar uma segurada. Mas isso não quer dizer que eu vou desistir. Eu falei o que para você que eu vou fazer o que? Me superar. Não foi isso? Então você está caindo em contradição. Então você vai ter que se superar. Então você superar. Você está falando que eu não tenho condições? Então eu vou mostrar para você que eu volto. Perfeito. Tá bom, é isso. O fato dele ter se exaltado, ele ter faltado com respeito, que foi o que ele fez, me deixou bem espantado. Mas é o que eu digo, eu não vou deixar com que a ação das outras pessoas definam a minha ação, eu vou continuar sendo eu. Primeira indicação, e aí já teve um conflito aqui de gerações, o mais novo, com o mais velho. Eu já tive a idade dele, e pode ter certeza que ele vai se arrepender. Reconceito, desculpa. Eu acho que também, pensando em uma votação da casa, depois de todos, eu acho que daria uma boa disputa, se for a pessoa que eu estou pensando que a casa vai indicar. E aí Reconceito.